Considerações finais, panda. Não entendi. É o quê? Por que você falou que eu não entendi? Considerações finais. Só quero agradecer aí o Papo Sem Falta, o nome do Gouveia, meu parceirinho novo aqui, o Richard, o Richard Barbudo. Della Torre? Della Torre, pelo menos, né, parceiro? Ah, não é nada, é que vocês não sabem o meu. Della Torre Gouveia. Nenhum dos dois, Kiliotides, conhece esse? Como? Kiliotides? Não, vamos voltar para as considerações. Mike Tyson? Kiliotides? Kiliotides? Eu não entendi. Para, 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 para o Zambia no Facebook. Trava a liga, meu parceiro. Kiliotides, eu... Vamos, Zambia, trabalha. Eu já recebi, então, um Kiliotário. Kiliotário? Kiliotário, Kiliotário. É, Kiliotário. Olha esse cara, mano, muda para a Panda. É, Panda, 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 aí, pegou. Bom, gente, mas queria agradecer aí, Papo Sem Pauta, meu parceiro Richard aí, carequinho que está atrás das câmeras. Agradecer a oportunidade, agradecer a vocês que assistiram a gente, que continuam nos apoiando aí, certo? Até final do ano, até dia 31 de dezembro? Dezembro tem 31? Tem, 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 tem 32. Tem 32, então, até dia 33 de dezembro, até dia 31 de dezembro, todos vocês saberão quem são 20k, aí, mano, anda certo? Aí sim, moleque. Tá ligado. Junto, 20k. Tá ligado, família, carequinha, Richard, Nando, só gratidão por vocês me receberem aqui. Família, todo mundo que acessou aí, só gratidão, sem palavras, certo? Que apresentaram de verdade aí, se inscrevam no canal do rapaziada, desse jeito, dessa forma. Segue lá no Instagram também, é Papo Sem Pauta, né? Papo Sem Pauta, falando de esportes. Arroba, Papo Sem Pauta, falando de esportes, tá ligado? Aí, rapaziada do Mato, vocês que curtem muito aí, ó, tá ligado, mano? Não, esporte, mas fica mais interativo, né? Fica mais, né? Papo Sem Pauta, tá ligado? Só seguir lá, família. E só gratidão por todo mundo que acessou, né? É, seguinte. New Beach. Nossa casa, nosso paizão Edu. O Edu. Que deu uma oportunidade grandíssima. Sem palavra, sem palavra, sem palavra, paizão. Pela porta que você abriu, que foi uma... E a porta não abriu, eles cancaram. E já fica o convite, Edu, quero que você volte aqui, pelo amor de Deus. A gente já melhorou essa ideia. É, só na nossa vez, Oscar, com o Sonny Erikson pra filmar. Sonny Erikson, bora. É, bora. Um V3, tá bom? É, desculpa aí. É aquele nó que é tigelo, né, irmão? Tá, velho. Desculpa, Edu, agora a gente tá com uma qualidade melhor, tá? E a gente tá esperando aí o contratinho aqui, pois a gente ensinar, não sei onde que... Cadê o contratinho, Fela? Cadê? Só o contrato. Chama. Vai dar uma patrocíniozinha aí pra gente, pô. Ô, Edu, vamos fortalecer aí, Edu. Tá ligado? 30% o nosso, hein? Arranca os peixes aí do bolso, pelo amor de Deus. Fala, Edu, o dia tá aí atrás. É, o dia tá aí, ó. Aí, Edu, essa é a camisa também, Edu, que eu já falei, ó. Cadê a camiseta? Cadê o beat? É, então. Ó, parece que... Tem a do hino dos bailes, eu vou mandar encomendar pra você. Boa! Vou mandar a do matra também, Bruno. Vou mandar a do matra, do castelinho e do novo jeito, mano. Aí, nós temos quatro. Ó, G, 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 né? Todo DG. Fechou. Manda a M pra mim, vai. É, tá dando lá de carpina, aqui, assim, na camiseta, aqui, ó. A tetinha marcando, ó. Eu sou dele no meu. Manda a M, vai. Ele tá ali, assim, ó. Manda a M, manda a M. Eu trabalho que eu sou fã, você não é, eu não é. Gente, foi um prazer ter essa camisinha com vocês aqui. De coração mesmo, espero que vocês voltem. Espero que a gente vá lá. Espero que vocês venham fazer o desafio. Vamos fazer sim, vamos fazer. Vai ter desafio, hein, família? Vai ter desafio aí, essa semana daquele jeitão. Vamos fazer a bagunça lá na arena com a bola. Vai expulsar mais. Não, ele gosta de zona, bagunça, ele gosta, né. Chamou pro salseiro, mas tá indo. A arena com a bola, é onde a gente faz os desafios lá. Tem uma hora, tem um lugarzinho de show. Um pouquinho mais longe. Só mais de duas horas, só amanhã de boa. É nada, é aqui na rua de baixo, aqui na arena com a bola. Vamos fazer a rua de baixo aqui. É rapidão, três horinhas pra lá. A rua de baixo dos caras é... É, aqui é morro, né, com a rua de baixo, pai. Você pega pra dentro, sentindo as de baia. Meu Deus, tá louco. Já tá ligado onde é o campo do Red Bull ali? Pode ir aparecendo as corquinhas, assim. É um caixapar, uma. Tá ligado no campo do Red Bull? Nossa, você é louco, né? É uma coisa, né? Nossa senhora. Você vai na praia, então? Top, top, top. Top, top. Papo da hora com o MC20K. Segue ele no Instagram. E aí, família de Francisco Morato, família de... Acesse o canal do Sindicato, segue lá, arroba a Bonda 20K, segue o MC20K, vamos trazer os... Logo, logo, eles vão estar na quebrada aqui fazendo show, hein? Vamos fazer isso. Chama nóis, hein? Os caras é móis, os caras é móis. Da hora, hein? Da hora, hein? Só gravar esse papo da hora que a gente teve, certo? Papo da hora mesmo. Tem que ser pra gratidão. É que é sem falta mesmo. É sem falta. Eu acho que tá tudo combinado com além. É natural. Vamos ver se o roteiro tá passando. É que é original, hein? Mas é original, hein? É mentirinho, tá com papelzinho aqui, família. Esconde aí, cara, de papelzinho, papé, mas me garanta, me garanta. Molo, quebrado. Até semana que eu te abençoar, lá de Pony Cantando, vai. Rapaziada, tamo junto, vamos lá. E ela gosta de bom de rido, crime não se movido, que te amassa na cama. Então, sou só perto do ouvido, não sei hoje comigo, se prepara a virar. Porque são mais de 15 namoradas, uma liga atrás da outra pra sentar na vara. Porque são mais de 15 namoradas, uma liga atrás da outra pra sentar na vara. Aquele jeitão, família, forte abraço. Fonte abraço do Viticaco. Ah, tá pulado, que pra cima tá lotado. Eu já fiz isso. Tamo junto. Nós Brasil, Brasil.